O tema do vídeo de hoje são personagens femininas que não tem utilidade nenhuma pra história que elas pertencem. Quando eu fiz a minha enquete na comunidade com esse tema e ele acabou ganhando, os meus comentários estavam divididos em... Jay, por favor, fala da Sakura. Aquela personagem é horrível, ela é inútil, ela é insuportável. Bota ela na thumb, você tem que falar dessa desgraça. E... Jay, por favor, não fala mal da Sakura. É uma das melhores personagens da história de todos os animes. Mas esse vídeo não é sobre a Sakura. Apesar dela ser o maior ícone quando a gente fala desse assunto, o tema do vídeo são personagens femininas mal desenvolvidas, mal escritas, mal aproveitadas. A gente vai sim falar da Sakura, porque se eu não falar vocês vão me matar, mas o foco aqui vai ser o tema como um todo. Eu cresci como uma jovem garotinha que consumia muito conteúdo na televisão. E eu não cresci muito abastada financeiramente, o que significa que eu era meio que escrava da TV aberta. E a televisão aberta não é como a TV por assinatura que você tem milhares de opções. É aquilo ali que tem e... assiste. Ou seja, a gente via desde o desenho feito pra menininhas bem fofinho, até aquele desenho de luta bem feito pra garotos. Então é natural que todos esses desenhos tenham feito parte da minha formação de caráter e de outras crianças na mesma condição que eu. Eu estou trazendo isso pra fortalecer o argumento, mas a partir do momento que um desenho é colocado público, por mais que ele tenha um público-alvo específico, tipo garotos, jovens, vai acontecer de pessoas que não são esse público-alvo consumirem esse desenho, gostarem e apreciarem isso. E aí, vó, o que a senhora tá fazendo? Ah, eu tô vendo o Vegeta e o Goku treinando a técnica da fusão. Adoro esse episódio. É afinal, é uma parada pública que tá ali pra todo mundo assistir. Então todos esses animes, como Dragon Ball, Naruto, todos eles fizeram uma parte muito importante da minha infância e da minha formação de caráter. E uma das maiores frustrações que eu tinha nesse caso, eram com as personagens femininas, que eu simplesmente não conseguia me conectar com elas. Eu não conseguia admirá-las, entende? Imagina que você é uma jovem garota que realmente ama Naruto. E um dos exemplos mais importantes dentro da história de representatividade feminina é a Sakura. Eu entendo que tem muitas garotas que gostam da Sakura, mas pra garotas que querem representatividade em tela, que gostavam do desenho pelas lutas, pela ação, pelo desenvolvimento do personagem, a Sakura era uma grande decepção. Especialmente na saga inteira do Naruto clássico. Os senhores teriam uma migalha de personagem feminina bem escrita pra uma jovem garota sem representatividade. Eu posso falar com toda certeza que quando eu era criança, as minhas maiores inspirações eram o Rock Lee e o próprio Naruto. Existiram algumas cenas com personagens femininas boas, como a luta da Hinata contra o Neji, que dá abertura pra um trabalho de personagem muito bom, mas que nunca foram exploradas além disso. Pareciam que estavam sendo colocadas ali mais como uma espécie de obrigação do autor. Oi, você que não é inscrito no canal, eu tô te vendo. Se inscreve aí, me dá essa oportunidade. Conforme eu crescia, eu achava que era uma parada que não dava pra conversar sobre. Porque quem vai se importar com isso além de garotas que cresceram gostando muito desses animes? Quem? Mas conforme eu fui crescendo, eu percebi que esse desgosto com essas personagens mal desenvolvidas era totalmente compartilhado pelos garotos também. Tanto é que muitos dos melhores vídeos que eu vi falando sobre o potencial desperdiçado da Sakura, da Hinata e de várias personagens femininas como um todo, eram vídeos feitos por homens. Homens que eram extremamente fãs dessas séries. Justamente o público-alvo. Porque querendo ou não, por mais que ela seja uma mulher na história, ela ainda é um personagem da história. E quando ela é mal feita, qualquer consumidor vai sentir isso. Você não assiste uma história apenas pelas pessoas que tem o seu gênero e parecem com você de alguma forma. Não, você assiste a história inteira, você consome aquele conteúdo. E quando existe uma deficiência nesse conteúdo, uma falta de profundidade, um furo de roteiro que seja, você como consumidor vai se sentir afetado por isso. Quando a gente fala de animes shounen, não todos, mas uma grande maioria, e personagens femininas, o termo que se encaixa melhor é potencial desperdiçado. Então, tem essa personagem e eu fiz um design incrível pra ela. E ela tem esse background super diferentão. E vai ter essa cena aqui em que ela consegue participar ativamente da luta e ela vai ajudar pra caramba nessa parte. Ah, que legal! Todo mundo vai amar ela logo de cara. Pô, que da hora! Mas e aí, o que mais acontece com ela? Na verdade, eu não pensei nisso ainda, mas no final ela vai casar com o protagonista. Foi por isso que eu fiz ela tão gostosa. E quando você percebe um padrão nisso, você vê que todos os personagens deixados de lado têm uma característica específica, você linka isso a uma decepção. E cria na maior parte dos espectadores a curiosidade de ver aquela própria história como seria se não tivesse essa falha. E é claro que isso não é exclusivo de animes, existem muitos livros. Livros escritos por mulheres em histórias que as protagonistas são mulheres, que são personagens femininas muito mal feitas, muito mal escritas. Mas por que que parece ser tão difícil pra indústria desenvolver personagens femininas? Acredito que quando a gente fala de mulheres em histórias, muitos escritores acabam caindo no bait do clichê. E acabam definindo a existência dessas mulheres como puros estereótipos do que é ser mulher. Por exemplo, tem a tropa das garotas boazinhas, que é a boa menina, aquela que serve como suporte para o personagem masculino. Ela vive em função desse personagem. Toda a motivação dela gira em torno dos personagens masculinos. Seja pra proteger eles, seja pra agradá-los, seja pra conseguir o amor de algum deles. Isso não tem de acontecer ao contrário. Toda a existência desse personagem enquanto uma pessoa normal simplesmente é ignorado. Eles colocam uma outra característica nela ali, mas nunca vai muito além disso. Aí tem o grupo das fortonas, as fo... As que chutam a bunda de todo mundo. Aquele tipo de personagem que você imagina que garotas gostariam de ver na tela. E muitos garotos também. Nesse caso, essa personagem é completamente desprovida de feminilidade. Porque existe na cabeça de algumas pessoas essa conexão de que pra você ser forte, você precisa ser um homem, você precisa ser masculino. Então pra uma mulher ser forte numa história, ela não pode ser mulher. Ela não pode ser feminina. E não é que ela parece com um homem. Ela tem todos os estereótipos da mais pura masculinidade. Daquela que chega a ser tóxica. Na verdade, nem os homens ela consegue representar às vezes. Ah, Jane, mas você tá ignorando toda a biologia. O homem é mais forte que a mulher. Isso é uma questão de ciência, não é uma questão de opinião. Você tá dizendo que o autor é obrigado a usar uma lógica da vida real em uma história que a pessoa voa, que a pessoa tira do poder não sei da onde. Cobrar essa lógica da biologia. em uma história, como eu disse, fantasiosa. É um pouco estranho. Você aceita o cara ter uma raposa de nove caudas dentro dele, mas não aceitaria uma mulher ser um personagem ativo, forte e relevante? Ninguém pensa assim. Por que os autores pensariam? Entende? Todo mundo entende que é uma história fictícia. Eu não entendo porque alguns autores têm esse bloqueio com personagens femininos. Aí tem o grupo das meninas de enfeite, que é o Etty, que é a apelação erótica da história. E eu até entendo a existência dessas personagens, como eu tenho um vídeo inteiro só sobre isso aqui. Eu não consigo apreciar muito uma história quando eu sinto que isso é um fanservice descarado, mas é uma questão mais minha e eu sinto isso em outras pessoas, inclusive em homens também. Acho que ter uma personagem mais sensual, que é sensual por parte da personalidade dela, é uma parada interessante, mas a gente sabe que não é por isso que eles colocam. É como se o autor enxergasse que para homens, as mulheres são um objeto seco ou uma mãe, que vai cuidar deles nos momentos difíceis, vai ser o apoio emocional, esse tipo de coisa. É muito melhor ter uma parceira, uma pessoa legal junto, que você pode realmente estar em pé de igualdade com a pessoa. Especialmente quando você está assistindo uma história. A questão que eu tenho aqui é, por mais que homens simpatizem mais com personagens masculinos por uma questão de vivência, e os que são héteros sim, sentem atração por personagens femininas mais atraentes, e isso é interessante, não é a isso que eles se resumem. Essa é uma reclamação que eu tenho muito grande com esse tipo de produção. Filmes adolescentes, coisas que têm esse público-alvo mais jovem, é que eles resumem essas pessoas a pouquíssimas características. Como se o público-alvo não fosse capaz de perceber falhas e fraquezas no desenvolvimento dessas personagens, e como se isso não pudesse incomodá-los. Claro que o anime tem muitos ganhos, e essas personagens não são necessariamente detestáveis, mas como eu disse, sempre fica aquele gosto do e se tivesse sido bem feito? Não teria sido muito da hora? Na moral, fala pra mim, quem seria louco de reclamar, a não ser se fosse por muita chatice, se Naruto tivesse mais cenas como aquela da Sakura e a Tio Bá versus o Sasora. É difícil você encontrar uma coisa tão foda com uma velhinha que controla 10 marionetes, e uma garota que dá um soco mais forte do que um guindaste, lutando contra um cara que é literalmente a porra de uma maionete humana. A Sakura, e ela é um personagem absurdamente incoerente, é como se o ator tivesse feito essa cena de abertura porque estavam reclamando muito dela, e aí ele traz um desenvolvimento legal pra ela e simplesmente deixa de lado depois disso. A Sakura que lutou junto da Tio Bá contra o Sasori, aquela personagem determinada que colocou sua vida em risco e lutou não importa o que pra estar em pé de igualdade com outros ninjas que ela admirava, no início dessa temporada, não é a mesma que fica gritando e chorando, pedindo ajuda pro Naruto, quando a Vila da Folha, a vila que ela nasceu, tá sendo atacada. Sendo que até o Konohamaru, que era uma criança, foi lá tentar fazer alguma coisa. Ah, mas ela tava curando as pessoas, não é como se ela não estivesse fazendo nada. Por favor, não fode. A Sakura é uma das protagonistas. A própria Tsunade diz que a diferença delas pra outros ninjas médicos é que elas poderiam estar na linha de frente de batalha. Não faz sentido aquelas atitudes da Sakura, a não ser que ela serviria ali como uma personagem que faz o drama e serve pro grande aparecimento do protagonista. Isso é sim uma falha de roteiro. Dizer que a Sakura tem um grande potencial desperdiçado não é a mesma coisa dizer que ela é uma personagem de merda. Eu acho muito difícil que rapazes se incomodem com um bom desenvolvimento de personagens femininas. A Sakura ter sido melhor desenvolvida e melhor trabalhada na história seria um adicional. Nem estaria tirando um personagem masculino pra colocar ela. É uma questão de que ela está lá e ela é um dos personagens principais. Era esperado esse desenvolvimento dela. Especialmente em comparação com a importância desse personagem pra história. A Renata é outro exemplo disso. E eu não tô falando só de desenvolver a personagem como ser uma personagem extremamente forte, tão forte quanto os homens. É legal ter isso, isso é muito legal mesmo. Mas tem outras formas de desenvolver bem uma personagem feminina. Tá, mas você tá falando como se não existissem bons exemplos de personagens femininas. Um bom exemplo disso é a Cersei de Game of Thrones. Ela é uma personagem que ela é mãe e ser mãe é uma das coisas mais importantes pra ela. Seus filhos continuam sendo uma das coisas mais importantes pra ela. E mesmo assim, ela é uma das maiores antagonistas da história. Ela é um personagem de extrema relevância. Porque ela é cheia de camadas. Ser mãe é importante pra ela. Ela está encaixada nesse papel de mulher. Especialmente pela questão do cenário social em que ela existe. Ela tem motivações, ela tem objetivos. e eles não são porque um cara quer e ela tá lá apenas dando suporte pra ele. Justamente porque o autor que escreveu essa história se coloca nos pés dela e escreve um personagem que age e pensa como um ser humano faria. E isso é escrever um bom personagem. Existem sim nos animes ótimos exemplos de personagens bem escritos. Aproveita aí galera e coloca aí um bom exemplo de personagem feminina que vocês gostem que é pra deixar... Ô porra, que coloquei ao contrário. Pra compartilhar aqui com a galera, comigo que adoro boas personagens femininas. Vou dar um bom exemplo de personagens que não são do tipo que chutam a bunda de todo mundo mas que tem extrema relevância e são muito bem desenvolvidas. Como por exemplo, a Wingry, de Fullmetal Alchemist e a Nami, de One Piece. Claro que de formas distintas mas as duas são personagens que são extremamente boas naquilo que elas fazem e a função delas é de extrema relevância pros outros personagens e pra história. E elas não fazem isso por um personagem homem elas fazem porque é a profissão que elas amam é o que elas querem fazer. Isso não impede, por exemplo, a Wingry de ter um parceiro romântico na história de ter um desenvolvimento romântico. E como é no caso da Nami ou da Tsunade, por exemplo elas podem ser personagens extremamente úteis inteligentes, fortes mas o que aconteceu de não ter um envolvimento romântico com ninguém? Porque isso também pode acontecer. São várias personagens femininas na história. Não faz sentido enquanto os personagens masculinos têm várias facetas, vários desenvolvimentos todas as personagens femininas serem a mesma coisa. Todas elas têm um papel de suporte todas são mais fracas que seus companheiros masculinos todas têm personalidades mais passivas mesmo as mais agressivas ainda se colocam numa posição de passividade diante das coisas para que personagens masculinos possam brilhar. Isso é roteiro preguiçoso. Incomoda qualquer um que se dê o trabalho de olhar isso com um olhar mais crítico. Outro exemplo muito bom de desenvolvimento Soul Eater. Um dos protagonistas mais importantes da história é a Maka. Na verdade ela tem um desenvolvimento ainda mais presente e importante do que o próprio protagonista que é o Soul Eater. E isso nunca impediu de que os personagens masculinos da história tivessem relevância e um desenvolvimento muito bom. Isso também nunca impediu o Soul Eater de ter como público-alvo jovens rapazes. que consegue fazer sucesso com os mesmos garotos que param para assistir Naruto. Justamente porque uma personagem feminina muito bem desenvolvida e forte e de relevância na história nunca impediu nenhum garoto de gostar dessa história. É por isso que quando a gente pega personagens como a Sakura que ela vai desde uma garotinha mimada que veio de uma vida muito privilegiada e não sabe das dificuldades da vida para uma mulher forte, determinada que sabe aquilo que ela quer só que é um desenvolvimento muito ruim no meio. Não é como se essas pessoas só quisessem ver aquela versão final da Sakura. Elas queriam ver ela se transformando naquilo. E mesmo na versão final dela ainda é relegado a ela o papel de esposa e mãe que fica quietinha lá no cantinho dela sendo que a própria tutora dela era uma das ninjas médicas mais importantes da história. Inclusive existem umas personagens femininas que às vezes era melhor nem ter. Mas essa é uma passada bem por cima assim de um assunto até que longo. E a gente pode trabalhar isso em mais vídeos. Dá para falar só de Naruto? Só da Sakura? Só de algumas personagens femininas até de filmes e livros? Especialmente de alguns filmes aí adolescentes. Que complicado. Eu vim aqui do futuro pedir para vocês não transformarem essa discussão em uma guerra de gêneros. Não é. Uma coisa não exclui a outra. A gente pode ter personagens masculinos e femininos bem desenvolvidos. Não tem para que transformar isso numa discussão tóxica. Dá para a gente falar sobre o assunto de forma saudável. Eu não sou a dona da verdade. Não tem porque você se estressar porque eu falei uma coisa que você não concordou. é só vir aqui embaixo e trazer seu contraponto e seu ponto de vista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo a todos e até a próxima.